O Monumento ao Sapateiro é considerado um dos maiores símbolos da cidade de Novo Hamburgo. A obra foi construída na rótula localizada em frente ao Colégio Marista Pio XII, pelo artista plástico Flávio Choles. É uma homenagem aos operários das fábricas de calçados. A obra representa de forma estilizada os trabalhadores na esteira de uma linha de produção, demonstrada na forma de 25 sapatos, sob um relógio de 8 horas, que significa a jornada diária de trabalho. O monumento foi inaugurado no dia 1º de maio de 1979. A Praça Punta del Oeste foi inaugurada em 1989 e é uma homenagem ao Balneário Uruguaio, que tem uma rua com o nome de Novo Hamburgo. Ela fica localizada em frente ao shopping, abaixo da estação do trem, no centro do município. O local passou por modificações na nova concepção, que integra à praça a própria paisagem do trem. É um ponto de encontro de jovens e concentração de pedestres. O terminal rodoviário urbano João Correia da Silveira, conhecido popularmente como Paradão, fica no coração de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, o local é uma importante ferramenta para o transporte público municipal. Ao lado está a Praça do Imigrante, tradicional ponto de encontros e eventos do município. Também conhecida como Praça das Pombas, é um dos marcos históricos da cidade. Assim como as bancas, o ponto mais democrático de Novo Hamburgo. Lugar que se confunde com a história do município, entre um café e outro, há muitas décadas. A Fundação Schaeffel fica no Centro Histórico de Hamburgo Velho, um prédio tombado, de importância histórica e incalculável, que abriga mais de 400 obras de Ernesto Frederico Schaeffel. O local está em funcionamento há mais de 30 anos, com o compromisso de promover a cultura em Novo Hamburgo, através da organização de eventos como palestras, seminários e recitais. O próprio Centro Histórico, onde fica o prédio, também é patrimônio cultural nacional. A Praça Monsenhor Edmundo Baques é conhecida pela população de Novo Hamburgo como Praça da Matriz. O local fica no bairro Hamburgo Velho e é palco de importantes manifestações culturais do município. Nos arredores da praça ficam pontos importantes na história da cultura e da educação de Novo Hamburgo, como o prédio do Colégio São Jacó, a Igreja Nossa Senhora da Piedade e também o Campo Zoom da Universidade Fevale. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto